Cobre-me Com Tuas mãos Com poder Vem esconder, Senhor Se o trovão e o mar Se erguendo vêm Sobre a tempestade Eu voarei Sobre as águas Tu Também és Rei Descansarei Pois sei que és Deus Se o trovão e o mar Se erguendo vêm Sobre a tempestade Eu voarei Sobre as águas Tu Também és Rei Descansarei Pois sei que és Deus Minha alma está Segura em Ti Sabes bem Que em Cristo Firme estou Se o trovão e o mar Se erguendo vêm Se erguendo vêm Sobre a tempestade Eu voarei Sobre as águas Tu Também és Rei Também és Rei Também és Rei Descansarei Pois sei que és Deus Se o trovão e o mar Se erguendo vêm Sobre a tempestade Sobre a tempestade Eu voarei Sobre as águas Tu Também és Rei Descansarei Pois sei que és Rei Descansarei Pois sei que és Rei Descansarei Pois sei que és Rei 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 Entregar a minha vida Como oferta em Teu altar Os céus Proclamam Tua glória E o firmamento As obras de Tuas mãos A quem eu posso comparar Em todo o universo Alguém igual não há O autor de toda criação Consumador da fé Consumador da fé Consumador da fé Escudo e salvação Eu sou verdão Magnífico Glorioso Em minha alma Em minha alma Sinto um gozo Quando estou a Te adorar Só em Teus braço Só em Teus braços Eu me sinto Eu me sinto Bem seguro E ouvir a Tua voz Faz minha alma Faz minha alma Sossegar Deus soberano Magnífico Glorioso Em minha alma Sinto um gozo Quando estou a Te adorar Só em Teus braços Eu me sinto Bem seguro E ouvir a Tua voz Faz minha alma Sossegar Aqui Eu vim Pra Te buscar Entregar a minha vida Como oferta em Teu altar Os céus Proclamam Tua glória E o firmamento As sobras De Tuas mãos A quem Eu posso comparar Em todo o universo Alguém igual Não há O autor De toda a criação Consumador da fé Escudo e salvação Deus soberano Magnífico Glorioso Em minha alma Sinto um gozo Quando estou a Te adorar Só em Teus braços Só em Teus braços Eu me sinto Bem seguro E ouvir a Tua voz Faz minha alma Faz minha alma Sossegar Deus soberano Magnífico Glorioso Em minha alma Sinto um gozo Quando estou a Te adorar Só em Teus braços Eu me sinto Eu me sinto bem Seguro E ouvir a Tua voz Faz minha alma Sossegar Faz minha alma Sossegar Sossegar Mesmo sem entender Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu confio em ti Mesmo sem entender Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Deus Deus, mesmo que eu não consiga entender E queira tudo do meu jeito Eu até choro E às vezes até chego a dizer O que é que tem que ser tão difícil pra mim Parece que é difícil só pra mim Eu sei Seus pensamentos são mais altos que os meus O teu caminho é melhor do que o meu Tua visão vai além do que eu vejo O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim E mesmo que eu não entenda o Seu Caminho eu confio E Deus, por que eu sou tão pequenino assim? Vou ficar quietinho aqui no Seu colo Esperando o tempo certo de tudo Porque eu sei que vai cuidar de mim E o Seu melhor está por vir Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu confio em ti Eu confio em ti Mesmo sem entender Eu confio em ti 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 Porque eu confio em ti Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu confio em ti Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu confio em ti Mesmo sem entender Eu confio em ti Mesmo sem entender Vamos sem entender Que cuidar de você E jamais te esquecer Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer Que Ele está cuidando Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Vem me refrigere em tuas águas Vem cuidar de mim Deixa eu habitar em tuas tendas Espírito Espírito Todos os meus dias em tua casa Eu me alegrarei Eu quero ser um vaso precioso Pro meu rei Vem me refrigere em tuas águas Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Deixe eu habitar em tuas tendas Espírito Todos os meus dias em tua casa Eu me alegrarei Eu quero ser um vaso precioso pro meu rei Recebe toda adoração, todo louvor ao rei dos reis Recebe sacrifício vivo em teu altar Entregarei Esconde-me teu tabernáculo Defende-me do inimigo Esconde-me tuas asas perfumadas de amor Desce sobre mim o óleo, o azeite da santa unção Restaura a mente, corpo, alma e o meu coração Recebe toda adoração, todo louvor ao rei dos reis Recebe sacrifício vivo em teu altar Entregarei Esconde-me teu tabernáculo Defende-me do inimigo Esconde-me tuas asas perfumadas de amor Desce sobre mim o óleo, o azeite da santa unção Restaura a mente, corpo, alma e o meu coração Esconde-me tuas asas perfumadas de amor Esconde-me em teu tabernáculo Defende-me do inimigo Esconde-me em tuas asas perfumadas de amor Desce sobre mim o óleo, o azeite da santa unção Restaura a mente, corpo, alma e o meu coração Restaura a mente, corpo, alma e o meu coração Restaura a mente, corpo, alma e o meu coração Restaura a mente, corpo, alma e o meu coração Para ti posso ser sincero Não preciso ser mais forte do que sou Há momentos que por fora Posso até sorrir Mas sabes como estou Tu conheces meu secreto E de longe me entendes Tu sabes onde dói a minha dor Do teu bálsamo preciso É o que me traz alívio Até que se cumpra em mim O teu querer Como um vento bom Quero te sentir Mesmo num sussurro Quero te ouvir Quero te ouvir Não é muito pai Mas preciso Preciso saber Que ainda estás aqui Posso não saber Teus planos Mas eu sei Mas eu sei que são Mais altos Do que os meus Mesmo assim Senhor As vezes Às vezes A pequena fé Que tenho Que é falha E por isso Também choro E por renovo Imploro Pois em ti Senhor Pois em ti Senhor Não sei aonde ir O teu colo É minha morada E tua voz É quem me acalma Só em ti Senhor Conseguirei vencer Como um vento bom Quero te sentir Quero te sentir Mesmo num sussurro Quero te ouvir Não é muito pai Mas preciso Preciso saber Que ainda estás aqui Como um vento bom Quero te sentir Quero te sentir Mesmo num sussurro Quero te ouvir Não é muito pai Mas preciso Preciso saber Que ainda Estás aqui Que ainda Estás aqui Que ainda Estás aqui Luto contra mim Contra vozes que me dizem que eu não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá Meus altos e baixos nunca fomei de meu valor A tua voz me lembra e me diz que realmente sou Diz que amado sou sem que eu me sinta assim Diz que forte sou quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil me senti Que não estou só, pois eu pertenço a Ti Eu cresci, eu cresci no que diz sobre mim Tudo que me importa agora é o que Tua voz me diz A minha identidade e valor Só encontro em Ti Diz que amado sou sem que eu me sinta assim Diz que forte sou quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil me senti Que não estou só, pois eu pertenço a Ti Eu cresci, eu cresci Eu cresci, eu cresci No que diz sobre mim Tudo que eu tenho rendo aos Teus pés E a mais ninguém E a mais ninguém Te dei meus fracassos E as vitórias te darei também Diz que amado sou Sem que eu me sinta assim Diz que forte sou quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil me senti E que não estou só, pois eu pertenço a Ti Eu cresci Eu cresci, eu cresci Eu cresci No que diz sobre mim Eu cresci, eu cresci No que diz sobre mim Diz que amado sou Sem que amado sou Sem que eu me sinta assim Diz que forte sou quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil me senti Eu cresci Eu cresci, eu cresci Eu cresci No que diz sobre mim Eu cresci Eu cresci Eu cresci Deus Deus sabe de você Você chegou aqui E nem sabe como Ele vê A face do abandono Estampada em você Pensando Pensando até que Deus Deus te abandonou Mas Deus só leva pro deserto Quando quer exaltar dos montes Prova tua condições Prova tua condição de servo E te faz um vencedor Ao que era amado Põe em evidência Ao que ninguém queria Ele entrega o troféu Use a tua fé Porque Deus Porque Deus é fiel Deus só leva pro deserto Quando quer exaltar dos montes Prova tua condição de servo E te faz um vencedor Ao que era amado Põe em evidência Ao que ninguém queria Se Ele entrega o troféu Use a tua fé Deus é fiel Deus é fiel Deus sabe Deus sabe De você Você chegou aqui Nem sabe como Ele vê A face do abandono Estampada Em você Pensando até que Deus Te abandonou Mas Deus só leva pro deserto Quando quer exaltar Quando quer exaltar dos montes Prova tua condição de servo E te faz um vencedor Ao que era amado Põe em evidência Ao que ninguém queria Ele entrega o troféu Use a tua fé Use a tua fé Use a tua fé Porque Deus é fiel Deus só leva pro deserto Quando quer exaltar dos montes Prova tua condição de servo E te faz um vencedor E te faz um vencedor Ao que era nada Põe em evidência Ao que ninguém queria Ele entrega o troféu Use a tua fé Deus é fiel Deus é fiel Me faz um carinho Me aquece em teus braços Me empresta teu ombro Pra que eu possa chorar Sem Jesus não sou nada Sem Jesus não sou nada Meu mundo é deserto Meu caminho é incerto Longe do Senhor Longe do Senhor Longe do Senhor Se eu andei tão errante É porque eu não sabia Que o Senhor sofria Por me ver assim Já nem sei quantas vezes errei Mas jamais me esqueci da cruz Pois foi nela Que um dia O Senhor Moveu por mim Jesus Sem Jesus Sem Jesus não sou nada Meu mundo é deserto Meu mundo é deserto Meu caminho é incerto Longe do Senhor Se eu andei tão errante Se eu andei tão errante Por me ver assim Por me ver assim O Senhor Morreu por mim Jesus Pois foi nela Que um dia O Senhor Morreu por mim Jesus 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 ... ... ... ... Amém. Amém. Alguém chegar e dizer que você não tem valor, não fique triste, não se lamente, pois meu Cristo faz de ti um vencedor. Pra que sentir essa dor, se estás carente de amor, pra que fingir que nada aconteceu, meu Cristo vê. Conhece você, pode agora parar de sofrer. Pode agora viver pra valer. É meu Cristo quem manda. Ele te chama, vinde a mim, ó filho meu. Pode agora parar de sofrer. Pode agora viver pra valer. É meu Cristo quem manda. Ele te chama, vinde a mim, ó filho meu. Se um dia alguém chegar e dizer que você não tem valor. Não fique triste, não se lamente. Pois meu Cristo faz de ti um vencedor. Pra que sentir essa dor, se estás carente de amor. Pra que fingir que nada aconteceu. Pra que fingir que nada aconteceu. Meu Cristo vê. Conhece você, conhece você. Pode agora parar de sofrer. Pode agora parar de sofrer. Pode agora viver pra valer. É meu Cristo quem manda. Ele te chamar, ele te chamar. Vinde a mim, ó filho meu. Pode agora parar de sofrer. Pode agora viver pra valer. É meu Cristo quem manda. É meu Cristo quem manda. Ele te chamar. Vinde a mim, ó filho meu. Vinde a mim, ó filho meu. Vinde a mim, ó Filho meu Que sejas meu universo Não quero dar-te só um pouco do meu tempo Não quero dar-te um dia apenas da semana Que sejas meu universo Não quero dar-te as palavras como gotas Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca Que sejas meu universo Que sejas tudo o que sinto e o que penso Que de manhã seja o primeiro pensamento E a luz em minha janela Que sejas meu universo Que enxas cada um dos meus pensamentos Que a tua presença e o teu poder sejam o alimento Jesus, este é o meu desejo Que sejas meu universo Não quero dar-te só uma parte dos meus anos Te quero dono do meu tempo e dos meus planos Que sejas meu universo Não quero a minha vontade Quero agradar-te E cada sonho que há em mim Quero entregar-te Que sejas meu universo Que sejas tudo o que sinto e o que penso Que de manhã seja o primeiro pensamento E a luz em minha janela E a luz em minha janela Que sejas meu universo Que enxas cada um dos meus pensamentos Que a tua presença e o teu poder Seja o alimento Jesus, este é o meu desejo Que sejas meu universo Que sejas tudo o que sinto e o que penso Que de manhã seja o que sinto e o que sinto e o que sinto Que de manhã seja o primeiro pensamento E a luz em minha janela Que sejas meu universo Que enxas cada um dos meus pensamentos Que a tua presença e o teu poder Seja o alimento Jesus, este é o meu desejo Que sejas meu universo 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 Amém. 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 Amém.